Está afastado o funcionário suspeito de aplicar quatro doses seguidas de quimioterapia num paciente com câncer que não resistiu e morreu em Belo Horizonte. A repórter Camila Cambrai acompanha esse caso. Camila, boa tarde. Olá Camila, a operadora de saúde responsável, MedSenior, anunciou o afastamento do profissional. A empresa também informou que está conduzindo uma investigação detalhada sobre a morte do paciente Nilton Carlos Araújo para apurar as responsabilidades. Nilton tinha 69 anos e fazia tratamento contra um mieloma múltiplo. Parentes relataram que o idoso recebeu de uma vez todas as doses de quimioterapia previstas para o mês. A morte foi registrada na noite da última sexta-feira e o corpo foi enterrado ontem. Camila. Obrigada, viu?